5 erros mais comuns ao vender roupa feminina, ao querer começar a vender roupa feminina. Hoje é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês. Se você já gostou do tema desse vídeo, fica comigo até o final. E já se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você ainda não ativou as notificações, ativa aqui, clica aqui nesse sininho que durante esse ano de 2020 nós vamos ter vídeos aqui no canal todos os dias. Então pra você não perder nenhuma dica, nenhuma sacada, já ativa aqui logo as notificações pra você não ficar por fora. Eu sou a Áurea Gomes, fundadora do movimento EMF, empreendedorismo de moda feminina e fundadora da loja Angel. E hoje eu quero falar com você que já vende roupa feminina, ou que vai começar a vender, ou que tá começando agora, 5 tipos de erros mais comuns pra que você não cometa. Ou se você tá cometendo algum deles, ou você ainda dá tempo de parar, de começar de novo de maneira correta. O primeiro erro, gente, é quando você vai fazer as compras. É pensar só em você, é comprar pensando em você, comprar pensando no seu gosto. Esse é um grande, grande erro que muitas pessoas cometem na hora de fazer suas compras. Ai, eu vou levar essa blusinha porque eu amei. Ai, eu gosto. Ai, eu gosto de peças sim. Ai, eu gosto só de vestido longo. Às vezes a pessoa vai trazendo só peças que ela gosta. E ela esquece que quem vai colocar dinheiro na loja é o seu cliente. Então, você precisa pensar no seu cliente. Pode ter um toque do seu bom gosto. Claro, isso é essencial pro seu negócio. Mas é muito importante você saber o que o seu cliente gosta. O que o seu cliente quer. Porque muitas pessoas falam assim, ai, minha loja tem minha cara e tal. Mas eu não consigo vender. Por quê? Porque você comprou pensando só em você. E na maioria das vezes, o seu gosto não é o mesmo que o seu cliente. Às vezes você é uma pessoa que gosta só de vestido longo, só de peças mais largas. E às vezes o seu cliente gosta de vestido curto, gosta de vestido mais justinho, de peças mais certinhas. Então, assim, isso faz muita, muita diferença. Voltando que você precisa, sim, dar um toque do seu bom gosto na hora de fazer suas compras. Mas na hora de comprar, não é só comprar só o que você gosta. Às vezes você tá usando alguma coisa assim, que tá bem badalado. Ou é carnaval, vai usar bastante essa linha, esse bode, alguma coisa assim. Aí você vai, ah, não, mas eu não gosto. Mas os seus clientes querem, o pessoal tá pedindo. Então, cuidado com isso na hora de fazer as compras. Compre o que o seu cliente quer com o toque do seu bom gosto. E o segundo erro, gente, é vender só no fiado. Isso mesmo. Mas a pessoa começa a vender, às vezes naquele desespero, ai, não vendi nada e tal. Começa a vender na notinha. Vendendo a notinha, vendendo a notinha. E vai só vendendo fiado, fiado, fiado. E vai virando aquele bolo de neve. E o que que acontece? Você vai lá, viaja, compra a mercadoria. Normalmente é só à vista. E quando você chega pra vender, mesmo se você vende em uma loja física. Ou você vende como sacoleira ou em sala comercial. É sempre sim. Às vezes você chega e o pessoal, ah, você faz notinha pra mim? Ai, meu cartão não tá numa data boa. Ai, eu não tenho cartão e tal. E aí, por que que você vende na maioria das vezes? Pra não perder a venda. Isso mesmo. Na maioria das vezes a gente pensa assim, ah, eu não vendi nada hoje, vou vender. Ah, eu não posso perder a venda e vou vender. E aí você esquece de pensar assim, ó. Se eu não vender pra ela, eu vou vender pra outra pessoa. Ou no cartão ou à vista. Porque, gente, às vezes você vende e não recebe. E aí que tá um erro assim gigantesco. E tem pessoas que vai lá, vende, não recebe e continua vendendo. A pessoa vai lá e fala, ah, mas esse mês eu não tenho. Ah, mas esse mês eu não tenho, mas eu posso levar esse pouquinho? E a pessoa deixa, a pessoa ir levando, o cliente vai levando, levando. Vira aquela bola de neve. Aí quando chega no dia de viajar, você fala, não, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, eu não tenho mercadoria, mas eu não tenho dinheiro pra ir viajar. Por quê? Porque o seu dinheiro tá parado lá nas notinhas. Lá no crediário. Você tem que ficar muito atento a isso. Se você já faz isso, tá na hora de você se reestruturar, se organizar, dá uma podada aí nos crediários. Sabe aqueles crediários que atrasam, que nunca pagam o valor total? Ou que você sempre fala, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu vou te pagar mês que vem? Dá uma cortada. Gente, você precisa mostrar pro seu cliente, você trabalha com cartão, educar o seu cliente. A maioria das vezes falta isso, é a gente educar o nosso cliente. Porque depois, na hora do aperto, na hora de viajar, ninguém tá nem aí. Você que precisa ir comprar, você tá sem mercadoria, sem dinheiro, e você vai cobrar o cliente e vai falar que não tem. Ou o cliente vai lá e compra de você, sei lá, 500 reais e te paga 50 reais por mês. Compra 300 reais e paga 30 reais por mês. Vai ficar lá 10 meses te pagando 30 reais por mês. E aí, gente, quando você vai lá viajar, você precisa de ter dinheiro. Então, isso depende de você. Quem tem que se posicionar quanto a isso, é você. Ai, gente, agora eu não trabalho mais com crediário. Eu não trabalho mais com notinha. Ou você pode dar uma cortada geral em tudo, se tá todo mundo assim. Ou você pode selecionar, literalmente, os que você vai continuar atendendo assim. Aqueles que pagam corretamente, que pagam na data certinho, aqueles clientes bons. Você vai ficar com eles e vai cortar os outros. Porque esse medo de, ah, eu vou perder venda. Às vezes, é melhor você deixar a peça aqui e vender pra alguém à vista. Ou vender no cartão, do que vender e não receber. Então, esse é um ponto, assim, que eu vejo que muito, muitas pessoas se embalam muito. Muito mesmo. Vai virar naquela bola de neve. Tem pessoas que até param de vender. Quantas mensais eu recebo? Ai, eu não consegui continuar meu negócio porque eu não recebi. Eu vendi muito enfiado, muito crediário e não recebi. Então, assim, se você faz isso, tá na hora de você tirar uns minutinhos hoje. Se organizar, se estruturar. Fazer um levantamento dos clientes que são bons para pagar. Dos que te enrola, que hoje não tem. Vai pagar só um pouco da notinha. E, literalmente, cortar. Você que precisa fazer isso. É uma postura que você, como empreendedora de moda feminina, precisa ter. E precisa passar para o seu cliente a forma que, de agora em diante, você vai trabalhar. E o terceiro passo, gente, é não saber dizer não. Quantas pessoas sofrem com isso? Sofrem com isso. Deixa de ter mais lucro por causa disso. Deixa de vender mais por causa disso. Deixa de ter mais clientes por causa disso. É saber não usar a palavra não de forma correta. Às vezes, as pessoas não sabem falar não. Às vezes, você tá lá, tipo, uma sexta-feira. O cliente chega, ah, eu posso levar essa roupa para experimentar? Gente, sexta-feira, se você tem loja física, ou se você vai sair para vender, não é um dia de deixar levar roupa para experimentar. Por quê? Porque a sua loja vai dar movimento na sexta, vai dar movimento no sábado. Aí, às vezes, chega um cliente lá na sua loja querendo aquela blusinha preta. Aí, você, não, a cliente levou. Aí, a cliente levou. Ela vai voltar na segunda-feira e não comprou a peça e você perdeu venda. E, às vezes, o que falta? Não, eu não posso. Eu não posso deixar consignado no final de semana. Oi, agora a gente não trabalha mais com consignado. No final de semana, eu não consigo. Ah, você pode levar hoje, daqui duas horas você traz de volta. Sabe umas coisas assim? Às vezes, a pessoa precisa e falta argumento para suprir o não. Mas aí, fica assim, ah, mas se eu falar não, ela vai ficar com raiva de mim. Se eu não deixar ela levar, nunca mais ela vai comprar. Se ela realmente for sua cliente, se você tiver preço bom, tiver bom atendimento, tiver qualidade, ela vai voltar e ela vai entender. É uma regra sua, é uma regra da sua loja. Imagina você vai lá numa loja de eletrodoméstico e fala assim, ah, aqui, deixa eu levar essa televisão para casa para experimentar. Eles não vão deixar. Por quê? Porque é uma regra deles. É uma regra da empresa. Então, você precisa ter as suas regras. E você precisa saber se posicionar. Não é falando, ah, eu não posso, que aí o cliente vai ficar com raiva de você, o cliente não vai mais comprar. Porque às vezes, gente, as pessoas levam a roupa, depois trazem tudo em uma rotada, trazem tudo de qualquer jeito, não compra nada, às vezes volta sem etiqueta. E aí, você perdeu vindo lá na sua loja. Você também precisa olhar o seu lado. Não é só o lado da cliente. Infelizmente, não são todos os casos que acontece isso, mas a maioria das vezes, sim. Então, a importância do não para você que é uma empreendedora, que trabalha com vendas, independente de como você vende, ah, olha, eu sou sacoleira. Não tem problema. Mas você tem que saber impor as regras do seu negócio. As regras da sua empresa. Às vezes, o cliente vai lá, compra uma blusa sua e fica um mês com aquela blusa. Aí, quando ele volta, ele nem está usando mais aquela blusa. Ah, você troca para mim? Eu não usei, eu não gostei e tal. Aí, você precisa falar assim, olha, a gente troca, mas é com 7 dias, com 15 dias, com 30 dias, sei lá, qual que é o preço que você vai determinar que você vai trocar. Mas você não pode trocar. Ah, o cliente chega lá com uma peça de inverno, vai trocar na coleção de verão. Aí, sabe aquela peça de inverno? Nem está usando mais, nem está usando porque está em verão. E na outra coleção, nem vai usar mais aquela peça. Então, assim, ah, olha, a gente não troca, só coleção por coleção. Você tem que saber conversar com o seu cliente, claro, gente, da forma mais íntegra, da forma mais natural, da forma mais sincera. Você precisa conversar com o seu cliente, expor a forma que você trabalha, que ele vai entender, ele vai acatar as suas regras e você vai, literalmente, reeducar os seus clientes. Porque se você já costuma dizer sim para todo mundo, todo mundo que quer comprar no fiado, todo mundo que quer levar peça para experimentar, que quer trocar fora de coleção, trocar a coleção de verão por inverno, se você sempre falou sim, está na hora de você mudar essa estrutura, de você pensar se assim você vai conseguir crescer. Por quê? Porque você veio e chegou com uma peça nova de verão, uma peça que você comprou à vista. Aí o cliente vem lá com uma peça antiga da coleção passada e vem trocar. Aí está todos os clientes querendo essa peça nova, você vai e troca. Essa peça que o cliente trouxe lá da coleção de verão, você não vai vender, vai ficar parada lá no estoque. Então, você está perdendo dinheiro, você está perdendo vendas. Por quê? Porque você não sabe dizer a palavra não. Esse é um erro que muitas pessoas cometem, que eu sempre falo que é libertador. Quando você aprende a dizer a palavra não, é literalmente libertador. Você muda assim, as coisas ficam mais naturais, as coisas vão até fluindo mais. E não quer dizer que você está chata, está má, está isso, está aquilo. Não, gente. É a posição do seu negócio, é regras da sua empresa. E o quarto erro, gente, é querer agradar todo mundo. É isso mesmo. O cliente às vezes chega na sua loja e fala assim, Ah, você trabalha, tem uma blusa GG, uma blusa plus size? Às vezes você não trabalha com plus size. Ah, eu vou anotar aqui na minha lista, eu vou trazer para você. Aí o outro cliente vem, Ah, você trabalha com a moda fitness? Ah, eu vou trazer aqui para você. Aí quando você vai viajar, o tempo que você vai perder procurando uma blusa plus size, é o tempo que você estaria comprando uma coleção nova para a sua loja, para atender os clientes que você já tem. Mas não. Ah, não, mas a minha sogra pediu isso. Ah, mas a minha cunhada me pediu isso. Minha prima me pediu essa bolsa, eu tenho que achá-la para ela. Aí você fica horas e horas e horas e horas rodando, procurando uma bolsa que a sua prima pediu. Aí quando você chega, ela fala assim, Ah, mas não era assim que eu queria. Ah, você traz uma bolsa de viagem para mim? Aí você vai, procura, procura, procura a bolsa de viagem. Quando chega, Ah, mas não era essa que eu queria. E você não vende mala de viagem? Aí você vai ficar com aquele elefante branco lá na sua loja. Ou, ah, às vezes, Ah, não era esse preço que eu queria, eu queria mais barato. Então, assim, você precisa literalmente entender o produto que você vende, saber o nicho que você trabalha e querer agradar os clientes que você tem. Não é porque tem pessoas que querem agradar todo mundo. Todo mundo, Ah, não, eu vou trazer isso para fulano, esse fulano, esse fulano. Aí você perde tempo lá e quando chega, não conseguiu trazer mercadoria para o cliente que você já tem, que é um cliente fiel da sua loja. Por quê? Porque você perdeu o tempo que você tinha, que é muito corrido, você sabe, quando a gente vai viajar a correria, que é o tempo passa muito rápido, você perdeu a maior parte do tempo procurando uma mala de viagem para a sua prima que ela não gostou, que ela não comprou, que é um elefante branco que você vai ficar lá na sua loja agora. Então, assim, isso também é um posicionamento que você precisa ter. Isso é um dos grandes erros que muitas pessoas cometem, é querer agradar todo mundo. E o quinto erro que eu acho muito, muito importante, para mim, é um dos mais importantes, é você não fazer foco nos produtos que você vende. Ai, olha, eu estou com essa blusinha aqui encalhada, mas você tem foto dela? Não. Você já divulgou ela? Não. Você já mostrou para os seus clientes que você tem ela? Não. Então, como que o seu cliente vai saber que você tem essa blusa preta lá no seu estoque? Ou como que o cliente que compra sua online vai saber que você tem essa blusa preta lá na sua loja? Então, assim, um dos maiores erros que eu acho é você não fazer foto dos produtos que você tem, de todas as peças que você tem. Você precisa literalmente expor. O cliente não é uma mãe de Nair. Ele não vai imaginar as peças que você tem lá no seu estoque. Então, você precisa literalmente fotografar, fazer fotos de tudo que você tem e mostrar para o seu cliente. Não é só falar, eu estou com o estoque parado, estou com o estoque encalhado. Está com o estoque, mas nem apresentou essas peças para o seu cliente. Antes de você pensar em fazer promoção, ah, eu vou fazer promoção dessas aqui que eu não vendi. Não vendeu, mas você apresentou para o seu cliente? Você expôs essa mercadoria? Você mostrou para os seus clientes que você tem? As diversas maneiras que dá para usar? Como que se usa essa peça? Não, então como que você vai vender? Então, o quinto e último erro, gente, é não fazer foto dos produtos que você tem. Se você não faz foto, dificilmente você vai vender. Tá bom? Esses são os cinco erros que eu listei aqui para vocês mais notáveis de pessoas que vendem roupa feminina. E para você que já vende, dá sim para se reestruturar, para reeducar os seus clientes de forma correta, se posicionar literalmente de forma correta no mercado. E se você vai começar agora, comece já de forma correta. Já compra uma maquininha de cartão. Toda vez que você for, ah, eu sou sacoleira, já leva a sua mala de roupa, já leva também a sua maquininha de cartão. São detalhes, gente, que você que precisa fazer. Você precisa cuidar, zelar do seu negócio. Se você não fizer isso, quem vai fazer isso por você? Então, fique atento a esses cinco erros para você não cometer. Se você comete, a partir de hoje, comece a se reestruturar, literalmente, educar os seus clientes para que isso não aconteça mais com você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.